Era uma vez um jardim que se chamava terra Como um fruto maduro brilhava o sol Não era o inferno nem o paraíso E as flores sem nome se abriam e rizam Era uma vez um jardim onde havia uma casa Com um leito de espuma pra fazer amor Sem fazer ruído um recato corria Pelo caminho levava alegria Era uma vez um jardim onde havia uma praia Em que a gente vivia feliz e sem dor O campo da terra era liberdade E as crianças felizes de rosa brincavam Era uma vez um jardim que se chamava terra Quando o amor espalhava toda a claridade Ninguém se lembrava de fazer a guerra Na beira da estrada Na beira da estrada os caminhos em flor Onde foi o jardim onde a gente morava Até as flores da estrada E 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 as flores da estrada Música